Olá pessoal, pessoal, estou com uma ordem aberta aqui, tá? É uma ordem, estou operando o Nasdaq agora, nesse momento, tá? Uma ordem, ela está com 45 dólares, daqui a pouquinho vou fechar essa ordem, está oscilando, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a Apex, ela está com uma promoção de 80%, ainda está com essa promoção, o pessoal está me perguntando sobre a VPS, né? Então a VPS, nós estamos usando a Ionix, a Ionix ela é boa, porém, ela deu alguns problemas no sentido de taxa de transferência em alguns momentos, né? Então, o que eu consegui fazer? Quando acontece isso, eu consegui restaurar o sistema da Ionix, né? Então, quer dizer, o problema foi resolvido, tá? Então, assim, você não vai ter mais problema, né? Caso você entre, você não vai ter nenhum tipo de problema com VPS, tá? Tivemos alguns problemas com VPS, tá? Mas a Ionix, ela é muito boa, tá? Mas essas oscilações, a gente não prevê, né? Mas quando acontece, agora a gente resolve restaurando o sistema. E é muito rápido, muito rápido. E são coisas que a gente consegue descobrir só no processo, né? Então, é isso aí, pessoal. Mas o projeto, o pessoal que estão conosco, tá de pé. E vamos pra frente, tá? Então, você compra a sua conta de 29 dólares, o valor real são 147 dólares, tá? Esse é o valor real de uma conta de 25K. Então, a Apex está com uma promoção de 80%. O valor da aprovação, o valor da conta são 29 dólares. Então, você compra, aproveita essa oportunidade pra você ter uma ideia. Uma conta de 25K tem um poder de saque de 3 mil dólares, tá? Então, uma conta de 25K na Apex, na Apex, vale mais do que uma conta de 200K na Infinity. Então, já me chama aqui no WhatsApp, tá? É... E é isso aí, pessoal. Então, se você quiser aproveitar essa oportunidade, já nos chama aqui no WhatsApp. Então, essa ordem aqui, que tá aberta, daqui a pouquinho, nós vamos fechar, tá? Buscar aí o nosso objetivo, mais ou menos, é... É... Não sei, então...